Fala galera do canal, mais um vídeo para vocês, para quem não me conhece, só o Bruno Moura e gente, o vídeo de hoje é um desafio top, temos aqui uma pescaria, hoje os pescadores vão ser, Vinicius e Arthur, faz aposto, olha o preche, cada peixe está enumerado com um número, cada envelope desse tem um número e cada peixe vai ter uma recompensa, se eu pescar o número 1, vai ter um segredinho aqui, número 1 que eles vão ganhar, será que a recompensa vai ser boa ou vai ser ruim, não sei, vamos assistir, se bora para o vídeo, valeu de todos agora vamos se bora começar a pescar aqui, Arthur, começa tudo bora, vou pegar esse pilato aqui, vamos ver vamos ver se você é o melhor de primeira aqui, número 2 vamos ver aqui, número 2, chega câmera, sou o melhor número 2, vamos ver o que vai ganhar, Arthur, você vai, oh é biscoito e aqui está surpreendendo, como é isso o biscoito, bota para roubar bota só um pouquinho na boca, só um pouquinho e aí, faz quantos dias que esse rapaz não come, ele ganhou o melhor prêmio que poderia tá bom tá bom? é mesmo, próxima vez eu vou botar no papel aqui um sacolão para ajudar vocês vamos embora, agora você vai pegar vai e aí 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 é o bicho aí de anzal ó agora vai pega a caixa de duas mãos espera aí oi oi cuidado oi 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 Cês deve entrar! Acredito! Vai lá vai ou não vai??? Fuça!!! Ah rapaz enrolado! Fernanda no carro, já deitar na felipe, já deitado mesmo. O número tirado foi o número 7, para quem não sabe significa 7 em português, é, tá ligado, é, vamos embora, número 7, tudo, está aqui, número 7, número 7, vamos ver o que o Vinícius vai ter que, vai ganhar, vai receber, isso aqui, molho, finalmente ele se lascou, e aqui está o molho do rapaz, é aquele molho para temperar frango, olha, o senhor ta se fofo é um biscoito bora bora tem hora de agora que ta começando na aurora bora bora vai pra lá uma bolufla vai 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 eita eee eee e ai gostoso é bem docinho olha essa cara não tira gosto é bem docinho agora é a vez de quem é é a minha né vai na fé irmão fica com Deus vai da certo vai da certo vai se embora é agora viu é agora ai agora ai se mexe menino ai agora ai se mexe menino eee eee uuuu кaa kettle quase foi gol got on atras e volta red goal a gente claray é esse mesmo vai 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 ai de acesso pera pera a tunga para a diventa ai para diventa ai Deus por favor ai Não bandido disse para diventa ai deus oi sorig é moei aqui O que que ele ganhou aqui? Ok, foi! Foi o que? Foi o que? Não, nada a ver, irmão. Que sorte, Doni! Ó, tá aqui, tá o dinheiro do homem, ué. Só o que ganhou coisa ruim, é isso mesmo. Cinquentinho pra pescar um peixe? Tu ganhou o que? Um molho. Olha o que eu ganhei. Molho réu. Ganhei dinheiro. Tu ganhou o que? E aí, biscoito, mas eu gostei, hein? Vamos pegar uma coisa melhor agora. Vai, pega aí. Pirote, piranha, pirarucu. O que será que tu vai pescar? Nada. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aí, aí, aí. Pera aí, pera aí que já sai. Aí, vai, vai, vai. Abaixa, abaixa, abaixa. Vai, meu filho, aí. Pega uma rede pra pescar aqui. Foi demais, foi demais, foi demais. Esse buraco tá noche, hein? Pera aí. Pera aí. Aeeeee. O seis. Cadê ele? O que é o seis? Na câmera. Pera aí. Aquele tá ali, doido. O seis. Segura. Vamo ver o que eu saia ganhar. Vamo ver o que ele vai ganhar. Só aí o extambulho. Tá aqui. Vem com o ré. Olha o que ele ganhou! Olha o que ele ganhou! Alho! Vai comer um dentezinho de alho, bem gostosinho, viu? Também foi na tchau! É gostosinho, viu? É bem gostosinho, viu? Olha o presente! Também foi na tchau! Vai, vai, capricha! Vai com tudo! Eita pera! Não, mas King! Mas King! Bora, bolas! Olha a boca, deixa eu ver! Tá comendo, tá comendo! Tempo de maçã! Vai! Eita! Essa careta! Ah! Viguriu? Cadê? É! 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 Foi emoção demais! É! 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 Vai! Vai! Vai pescar o peixe! É! Agora vem nem... Vai! Não sei não o que é isso! Ai! 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 Cala a tua boca! Invera a mão também! Cala a boca! Tu tá fedendo alho tua boca! Que eu vou! Vai! Vai! Pegou de lado! Mas pegou! Pegou! Pegou de lado! Tá pego! Número 5! Número 5! Vamos ver o que tem! Número 5! Segura! Tá tudo aberto? Pulando aí sozinho! Quero de lado! Aqui! Número 5! Vamos embora! Número 5! Pode não pôr em vez de Arthur! Ok, Vinicius! Vamos temperar! Ele pegou alho! Vinicius é bola! Vem cá vai! A perda de feliz! Vem cá vai! Vem cá vai garotia! Foi uma luta tão grande! Me escuta! Foi uma luta tão grande! Foi uma luta tão grande! Foi esse ciclo! Vai pegando uma cebola! Eu não mertei muito não viu! Eu tava calculando errado eu acho! Tem sorte não! Só pegar coisa ruim! Primeiro foi o molho! Ei! Não! O molho tava meio bonzinho! Tava bom! Eu acho que a cebola não é tão rir igual o alho. Olha, eu já peguei. Olha, eu quero que você dê uma deitada igual a moça. Eita! Vamos ver. Chama na gane. Chega, cara, eu posso ver se... Cheirosa. Eu quero assim, o ângulo tem que ser esse, assim. Olha, cheira, cheira. Vai. Bocão de jacaré. Cadê? Mostra o bocão de jacaré para dar para a galera. Vai. Vai. Dá ali. Só uma deitada. É, 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 é uma deitada, né? É, é. Não é para a rua não, porque você não é rato. É igual quando você está mordendo uma maçã. Uma maçã, uma maçã alguma de faca. Ah, é. Vamos fingir que é uma maçãzinha. É, então. Vai, vai agora. Vai. Ei. Ei. Aguardou o capacita aí. Mostra, mostra. Vai. Vai. Será que eu vou vencer na vida? Que? Vai. Bora. Tá gostoso? Engol... Engoliu? Engoliu. Engoliu. Vai. 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 Ei, velho. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. PQ. É o que é a minha mãe? É o que é a minha mãe que é pra colocar em mim. Vai! Agora vai! Ei! Porra! Não, não, não. Eu vou dizer. Vai! Tá coxando muito. Eu vou botar onde? Atrás. Vamos botar onde? Atrás. Vamos botar onde? Atrás. Vamos botar onde? Mas é pra botar com tudo ou é pra botar com tudo? Não, pera aí, pera aí. Não, é pra botar? É atrás? É atrás. Hummm, boiola. Mas é pra botar com tudo? Não, pera aí. Devagarinho. Empurra! Ah, errou o buraco. Vai de novo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pera aí. Vai, vai, vai. Pera aí. Vamos botar um anzol aqui. É, é, é. Foi com a gente, né, galera? Olha aí. Aí, vai, vai. Vai! Que número é? Número um. Pera aí. Ele tá alegre porque ele conseguiu tirar o pé. É, é. É, é. É, é. É, é. Segura aí. Ai. Você não ganhou qual? Um, um. Porque ele vai ganhar aqui. Por favor. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O que piscope da colegre, mano? É, o que? Sim. Poc Credo e Silagem. Doido, invejoso. Eu quero que você se f***, seu filho de uma p***. Do mesmo jeito que eu botei a cebola na sua mão, bote o batom na minha. Eita, foi bom. É pra comer tudo de uma vez, é igual vocês, é? É. Ah, não consigo um. É, é, é. Ah, você não consegue ter pra mim, macho? É de uma vez, é? É de uma vez, é? É de uma vez, cara. Ai, que droga. Diga aí. Puxa é sortudo. Um doido. Um. Puxa é sortudo. Puxa é de uma onda ainda. Pede os putos, por favor. É, tá bom. Tá bom. Seu coxinho de cebola, desse lado eu tenho coxinho de óleo, de alho. Aí, ô. Vai, soltando um pouquinho. Vai. Agora. Vai. Vamos. 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 É, é. É. É, porra. É, porra. É, porra. Eu nem falo que é. E aí, porra. Nunca vai mais não, que é um negócio bom. Vai falar eita? É, porra, porra. É, porra. É, porra, porra. É, porra. É, tu suquinho de tudo que fosse. Mentira. Arthur, o que você vai dar uns guti guti agora, vai ser, não é pimenta. Arthur, como a gente tem muito seu amigo, Vinicius, a gente tem que tomar né? Não, nós dois vamos colocar junto para vocês. Não, eu tenho mão, eu consigo botar, eu consigo botar, eu consigo botar, não. A pimenta é tão fraca que o nome dela tem gota. É, olha, não é nada. Então, uma gota. Está sendo que só a gota, bota aí. Ah, bota aí. Bota o pininho. É uma colher de sopa, nada disso, você está doido? É para lascar o negro. Pronto. É uma colher de sopa, nada disso, você está doido? É para lascar o negro. Pronto, perfeito. Está bom, está bom. Agora está bom. Está bom, vai para lá. Olha, olha. Foca em mim câmera, foca em mim câmera. Focou em mim? Muito bem. Bocão de jacaré. Ahn. Não, deixa eu botar. O aviãozinho. O aviãozinho vai entrar no aeroporto. Cadê o aeroporto? O aeroporto fica parado. O aeroporto fica parado. O aeroporto fica parado. O aeroporto se merve com o avião. Esse aeroporto deu muito mal. É isso, ó, porra. Vai, vai. O avião. É parado, porra. Porra, porra. É porque eu pensei que ele vai tomar na minha boca. Ou não, vai. O avião vai fazer só o trajetozinho. Olha o bocão do avião. Eu... Foca na cara do homem. Oh, menino lindo. Vai para casa, menino. Tua mãe está atrás de tu, com a mamadeira. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. É um violinho, hein? Se eu virar cagudo. Ei, boi. Isso só não é pior do que chocolate comigo. Eu vou consumir. Bom, Vinícius, outro no peixe. Finalmente. Não vai que você pesca. Vai que você é burro. Simbora. Pesca se pirar no cu. Essa piranha, essa delícia. Vai. Eita. Espera aí. Está derrubo. Foca em mim, caminhão. Foca em mim. Espera aí. É não, eu posso focar aqui mesmo. Eu estou pescando. Oi. Vai. Oi. Oi. Finalmente. O número... Eite. Oito. Vamos ver Vinícius. Cinco. Quatro. Três. Dois. Suco. O suco. O suco. Tomou o suco. Parabéns. Parabéns. Aqui seu suquinho de limão. Obrigado. Guti, guti, guti. Está gostoso? Hum. Agora sim. Agora sim. É bom. Gostoso? Não gosto, pô. E é isso aí, gente. Acabaram-se os feixes. Lá se foi a pescaria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo top pra vocês. Gostou da sua recompensa? Rapaz, eu gostei. Mas eu tenho um negócio melhor, né? Eu só tomei na gel daqui. Tu gostou? A minha foi boa. Quem se gostou, fui eu. Que ganhei 50 contos e o chocolate. Não é? Mas é isso, gente. Curte o vídeo. Comenta. Se inscreve no canal. Manda pra geral. E é isso. É nóis. Tamo junto. E é só o começo. Chama.